Oh, o Lata aqui tá assistindo, de volta aqui com o Sky em Sobrevivência É, eu já desfiz de alguns itens, no caso eu publiquei comida Vender, eu não consegui vender nada ainda, mas não tem tanto problema A gente tá aqui do lado do ferreiro Eu não tenho muita coisa pra vender, eu vou só Cadê o ferreiro? Oh, vou vender umas coisas pra você Vou vender essa adagia Vendeu o machado, essa espada não, porque eu vou desmantar ela Fora isso, não tem mais nada que eu queira vender aqui Que ele compre Nesse meio tempo Eu já dei um level up, a gente tá no nível 7 Então eu coloquei os dois pontos em One-Hander Que eu tô usando bastante A gente começa a colocar em Arquearia Que vai ser One-Hander, Arquearia E Encantamento Encantamento não, Conjuração Que é quase uma Battlemage Que a gente tá fazendo Que vai começar a fazer os combos Do Kratos, de ficar batendo com uma espada Usar o arco e invocar espíritos Vamos completar a quest aqui Toma aqui Você encontrou! Hahahaha, aí é! É estranho É menor de que você se lembre Você tem mesmo o dobrador do Bellator Tudo bem, eu vou botar isso para onde ela pertence Eu nunca vou fazer isso Você fez uma boa coisa pra mim e minha irmã Pessoal Vamos vender mais as nossas coisas aqui Ahem... Vender esse anel Zos Crow Zos Crow Fireball Uma bosta Que dá dano em área Magia de dano em área Ou se você estiver sozinho Se você já tiver ido lá em Solside E lido o livro negro que evita de você causar dano em seus companheiros Beleza, isso aqui A gente ainda não tá com o peso que eu gostaria de estar carregando, mas Vai dar outro gasto Talvez eu não consiga carregar Como é que é o nome? Os alças de dragão Com o Fahendall guardado com ele O que você quer que eu pegue? Lido Vou pegar ali com ele agora Eu tô pegando isso aqui porque caso eu esqueça, tá? O que eu pegar com ele depois vai ser só a mochila Porque a gente já vai se livrar do Fahendall, tá? A gente vai ficar com a Lydia Porque a Lydia usa armadura pesada, ela é mais corpo a corpo Mas eu vou dar ainda essa mochila que eu criei pro Fahendall Vou dar pra ela porque é mochila de arqueiro Porque a Lydia se beneficia do dano Se eu não me engano esses perks funcionam com os companheiros O de regeneração e o de... O de dano favorece eles também, tá? Acho que são poucos os perks que não funcionam com os companheiros Perks assim, perk lendário Não tem lendário, não vai funcionar Eu falo lendário que é como se fossem os mesmos perks que tem no Fallout, tá? Pra quem não sabe, Fallout 4 foi criado em cima do Sky Então os perks estão nos dois jogos Então esse bônus de causar dano Se eu não me engano favorece eles também Acho que é pouca coisa que funciona com o player É só essas horas que a falta do Fast Travel é terrível Porque agora é... Anda até lá em cima Volta aqui pra baixo E é uma caminhada que só por Deus Eu por enquanto estou investindo em vida Até chegar em... Pelo menos 200 de vida Aí o próximo que eu vou colocar Vai ser... Estamina? Pra poder correr mais? Que pro modo sobrevivência Estamina compensa mais que magia Mas como eu vou precisar fazer umas magias mais fortes Eu vou precisar colocar pelo menos... O ideal é você chegar em 200 pontos de cada um, tá? Então é 10, 20 e 30 Até o nível 30 você vai focar em distribuir Se você quer ter um personagem balanceado Se você quer ter um mago puro Você nem estaria colocando em magia, tá? Você coloca em... Em magia não Você nem estaria colocando em vida e estamina Você põe tudo em magia e vai ser feliz Apesar que assim... É mais fácil você criar um... Upar encantamento E criar algum item de redução de custo Do tipo de magia que você vai usar Então se você quer ser mago Foca! Foca em tipo de... Em uma escola No máximo duas Então, sei lá... Foca em... Restauração e conjuração É... Destruição e conjuração Alteração e destruição Ou você quer ser com suporte, alteração e... Ou você quer ser com suporte, alteração e... Não ofensa... Mas você não está vendo tão bem É, eu sei que eu não estou bem É... Vou mostrar quando vocês resolvem Aquela doença que eu peguei no... No último vídeo Ela vai começar a piorar Então como é que você traça? Você vem aqui, ó Você paga a senha lá em cima Você pode vir aqui na card Ah... Então você é um alchemista então Você tem aqui as poções Curar doenças Tá caro Então... Não vou nem comprar Não vou nem comprar Com noção que você pode fazer isso aqui Eu vou gastar 100 no altar Acho que o altar de Talos tá no meio da cidade Acho que o altar de Talos tá no meio da cidade Não vou precisar ir no altar de... De... De arcade Lá dentro Porque tem o altar de arcade Lá dentro do... Da... Da tumba Acho que o de Talos aqui, não sei Acho que o de Talos aqui, não sei Acho que o de Talos aqui, não sei Acho que dá pra orar É só orar aqui pra Talos Você oferece 100 E ele cura a doença E ele cura a doença Cura a doença e dá a benção de Talos Cura a doença e dá a benção de Talos Aqui não faz droga nenhuma Bênção de Talos Bênção de Talos Você... Teoria... Iria reduzir o tempo... Dos shouts Durante 7 horas Dessa área, a gente não sabe nem um shout Então reduz nada E vamos lá entregar a quest. A Delphine já tá aqui. Oi, Delphine. Deoricamente é pra ela estar disfarçada, mas é que eles colocam o nome dela aparecendo. Era pra ela estar com esse capuz, pra gente não reconhecer e tal, pra ver que é a Delphine. Tá aí, minha recompensa. Eu gostaria de ver tudo sobre isso. Talvez seu stewarde, Avanici. Eu tenho certeza que um deles vai te pagar apropriadamente. Meu associado aqui vai ser feliz de guardar o segredo de quem é que tá aqui. Ele tem que guardar o segredo de quem é que tá aqui. Mas é a Delphine. É que eu não dormi dentro da pousada. E nós temos um amigo aqui pra agradecer por nos recuperarem. Você entrou em Bleak Falls Barrow e conseguiu isso? Boa trabalho. Só envia-me uma cópia quando você decida-lo. Farengar, você precisa vir ao mesmo tempo. Um dragão que está aqui em cima. Você deve vir ao mesmo tempo. Tá com um capuz, mas eu reconheço essa voz e você vai lembrar que é a mesma pessoa que fica na pousada e tal, mas não. O dragão decidiu ter nenhum trabalho de fazer isso. Não, nós podemos parar. Vamos lá. Dê-lo! Dê-lo com todas as surpresas. Pô, você... A mesma voz, mesmo nome. Você já sabe quem é? Ah, mas... Por causa da voz eu te reconheceria. Caraca, essa dubladora lá tá em outros personagens. Dê-lo o que você me disse... sobre o dragão. Oh, isso é certo. O sword veio do sul. Foi perdido, mais rápido que qualquer coisa que eu já vi. O que ela fez? Você tem uma playlist aqui só com a Quest de Skyrim. É bem antiguinha, mas tá a Quest inteirinha lá. A qualidade é péssima, mas tá lá. Bom trabalho, Suck. Nós vamos levar de aqui. Vamos para a barraca para comida e resta. Ferdinand, Ireleth, você melhor pegar alguns guardaços e chegar lá. Eu já ordeno o meu nome para Mustan e a porta principal. Bom, não falo. Não há tempo para estar na ceração, meu amigo. Eu preciso de sua ajuda de novo. Eu quero você ir com Ireleth e ajudar ela a lutar com esse dragão. Você sobreviveu Helgen, então você tem mais experiência com dragões do que qualquer outro aqui. Mas eu não esqueci o serviço que você fez para mim em retribuir a dragão para Faryngar. Empolgante. Me dá mais recompensa. Eu tenho instruído a Avanichi que você seja permitido de comprar propriedade na cidade. Eu estou feliz. Acredita o estudo do meu almoço e almoço. Eu deveria vir aqui. Eu gostaria muito de ver isso aqui. Ainda não. Não. Eu não posso acertar a risco de esperança. Eu preciso estar aqui trabalhando em lugares e atendimentos. Que o ideal seria destruir aquela armadura, essa armadura. No longo prazo eu prefiro o XP. Vamos destruir. Você está fazendo aqui dentro. Eu não sabia que você podia entrar em Dragon's Reach. E eu não instalei o mod para ter cidadãos mais vívidos, tá? Então... Eu não entendi esse rolê aqui não. O porquê que ele está aqui dentro. O porquê que ele está aqui dentro. O porquê que ele está aqui dentro. Eu acho que ele está aqui dentro. Você tem a sua confiança, amigo. Então você tem a minha. Nossa, Sofia. Ela podia andar mais rápido, né? Ela não vai fazer a mesma rota aqui ou não, né? Eu vou tentar tentar Arcadia's Colton. Eu não sei se compensa depois eu dar uma olhada para criar esse set aqui inteiro de aço. Eu não sei se compensa depois eu dar uma olhada para criar esse set aqui inteiro de aço. Um dragão? Que ele dá tanto calor quanto o que eu já estou usando e melhorar a minha armadura. Eu não me importo de onde ele veio de casa e enviá-lo. O que eu sei é que ele fez o erro de atacar o Whiterun. O meu personagem é um híbrido, tá? Porque Cleitão, apesar de ser um guerreiro, sabe usar magia. Mas nós somos honores para lutar. Mesmo se tivéssemos... Você vai ter um distrito muito grande em nossas casas. O que eu estou dizendo? Claro que você não. Você se chama Nords se derrubar desse monstro? Você vai me deixar enfrentar essa coisa só? Não. Ele é tão morto. Mas é mais do que a nossa honra aqui. Pensa-se. O primeiro dragão visto no Skyrim desde o último dia... Ele tem um calvo de barba, velho. Vocês podem ficar seguros. A glória de matá-lo é nós! Se você está comigo! Agora, o que você diz? Vamos matar um dragão? Sim! 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 Vamos entrar! É... Era para ser uma tropa isso aqui, tá? É mais para um pequeno esquadrão. É... acho que eles não sabem a diferença entre tropa e pequeno esquadrão. Mas, ok. Os ossos de dragão eu acho que vou pedir para o Fendal pegar. Eu já estou pensando no Looting, tá? Porque o dragão vai morrer. Eu vou dar para ele carregar porque eu vou precisar de dinheiro, né? Então eu vou vender o... Os ossos e as escamas. Fala que você vira aqui. Não, ela vai lá na PQP. Olha o rolê que eles dão, velho. É que é o posto da guarda. O guarda fica aqui vigiando a... As fazendas. Ah, e eu não pretendo fazer guerra civil, tá? Por dois motivos. Um... É... Não estou a fim de tomar partido na guerra porque eu vou fazer... Um deus da guerra não vai querer finalizar uma guerra. Ele vai querer que a guerra continue. E segundo... Porque eu... Você, quando você faz a quest da guerra, muda os uniformes da cidade. Só por isso. E se você finaliza como... Stormcloak. As cidades viram Stormcloak. As cidades que são imperiais, como Rytron. Viram Stormcloak. Tem que ficar todo mundo com uniforme de Stormcloak. Tem uniforme azul. E se você termina como imperial, as cidades ficam com uniforme imperial. Deixa eu já dar um quick save. Porque se eu morrer... Eu sei que parece ruim. Mas temos que descobrir o que aconteceu. E se aquele dragão ainda está sepulchando em algum lugar... Descubra-se. E olhe para o guerreiro. Nós precisamos saber o que aconteceu com ele. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Onde está esse dragão? Próximo agora. Eu não sei. Fendal, entra ai Fendal, entrei Deixa o dragão vim Fendal, encontre a cobertura e faça cada heró que conta Fendal, encontre a cobertura e faça cada heró que conta E o arco antigo Quem usou um chifre não faço ideia Vocês escutaram o barulho de chifre né Alguém chocando um chifre Não, fica aqui dentro Nem sai nem Alguém vê ele? Que ai eu saio e guardo que eles vão focar em mim Mira a sopa O fogo, que ele ta focando em mim Não ta O meu atronate já se foi? Já Já O que isso jaga e o monar.. O que nós teremos? do que você vai 32 Aos Como o player não está dando muita cara, ele fica assim Minha flecha bateu aqui Ah é, que saudade que eu sinto do Dragon Rain Vamos lá Vamos ganhar XP Essa batalha aqui vai ser longa O vídeo vai ser basicamente só essa batalha, porque isso aqui vai ser longa pra cacete Você pode me derrubar Sim Fandle ou se é o Fandle mesmo Ah, o Fandle também Beleza, eu não vou lutar não, porque assim, a luta é empolgante, eu não consigo sair daqui Qual é, rapaziada? Tá tudo bem a luta aí de vocês? Tá pra contar Se todos os guardas morrerem que ainda ganham essa luta, tá? Só a Hal Stark consegue matar ele por aí Ela é imortal Olha como é que ela está tancando o dragão sozinho A última flecha foi em mim A última flecha foi em mim Todo mundo viu, hein Vou fazer uma fechada aqui em Deus E aí 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 Você não faz ideia do que ele aprendeu agora Faria mais sentido essa resposta Flecha de Aço Ouro Eu acho bonitinha essas armaduras aqui de Wright Run Pra deixar de enfeite, mas eu não tenho caso pra fazer isso agora Porque eu quero ver isso aqui Beleza, o padre do Brasileiro dizem histórias ainda aqui O que você quer me cuidar, meu Deus? Aquele tempo era simples para você Segura, 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 segura Vamo embora Pode ver que eu tenho um escudo, mas eu quase não estou usando escudo Eu uso mais de magia É, eu estou jogando literalmente o meu estilo de jogo Geralmente eu fico a maior parte do tempo com magia em uma mão e... Deixa eles discutindo que é verdade, que é mentira Não me importa com a opinião deles Geralmente eu luto nesse jogo com uma arma em uma mão e magia na outra, tá? Apesar de eu gostar muito de usar arma de duas mãos A arma de duas mãos ela é menos versátil Pra combate E fora que... deixa eu mostrar aqui É... minha arma de duas mãos Causa 22 de dano Eu coloquei 2 pontos em arma de uma mão Ela já causa 16 Ah, causa menos dano, né? Mas eu ataco mais rápido Com a arma de uma mão do que com a arma de duas mãos E eu consigo usar magia na outra mão Dar um escudo na outra mão Do... va... quim... Vamo lá falar com... Com Balgor E a gente encerra lá em cima Eu estava procurando por você Eu tenho algo que eu deveria entregar As suas mãos apenas Vamos ver... Uma letra Não sei de quem é de Ele não diria, só que ele era um amigo de você Parece que é isso Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá A carta do I Elite Fulcrest Enquanto estava Arrumando o inventário O Carteiro veio Eu não li ainda a carta Pra falar com o I Elite Fulcrest Mas... tá lá Depois a gente faz essa quest Você sabe o que está errado com o Skyrim nesses dias. Você sabe o que está acontecendo? Você sabe o que está acontecendo? O que você quer que eu pegue? Eu quero... Que você me dê meus itens. Pode ficar com você. Presente. Vamos lá. Apesar de eu gostar desse item, seja de presente para você. Só que não se engana não, tá? O Fandor não é gente boa. Porque a quest dele entrega que ele não é gente boa. Porque menti para não é para ficar... Furar o oi do outro cara. Aí nós fazemos o quê? Nós vem aqui em books. Cura já tenho. Comida. Tem alguma comida interessante? Tarta de maçã interessante. Esse foi o que eu vendi para ele. Eu vendi por... Quinhentos e pouco. Quanto que ele está me vendendo? Não. Sala Flare. Mas o que eu quero é isso aqui. Vamos ver esse negócio. Poção menor de Hymn. Compensa, tá? Comprar essas poções dele. Porque eu posso vir aqui e... Vender esses itens. Então... 84. Então eu consigo pegar mais uma poção com ele. Pegar a poção de estamina. Pegar a poção de estamina. Você tem sal? Não. E aqui ele não tem nada de interessante. Abre mais uma de estamina. E a gente usa o inventário dele. Beleza. E assim que você fica rico. E é assim que você fica rico. E ele já tava com pouco dinheiro no estoque dele. Porque eu tinha... Feito o comércio com ele a menos de dois dias. Feito o comércio com ele a menos de dois dias. O personagem já tá começando a ficar cansado. Mas justo. Já é quatro horas da tarde. E ele caminhou de... Iverwood pra cá. E depois lutou contra um dragão. Então não é justo. Por certamente ele tá cansado. Ah, eu tô com mais de dois mil de ouro. Vou comprar um cavalo? Não. Cavalo só compensa o... Arvak e Shadowmare. Então bora lá. A torre foi destruída, mas nós matamos o dragão. Mas deve haver mais para ele. Não. Então é verdade. E o Cannon provavelmente o personagem ele é nórdico, tá? Os Greybeard? E o que eles tem a ver comigo? Eles querem comigo? Ele dá de sabos. A habilidade de focarar a sua essência vitala em uma merda ou chamada. Se você realmente é uma B Прíodória, eles podem te ensinar aondear a sua hera. Os Greybeard. E você não ouviu aquele som de regressão quando você voltou para Príodidade? Esse foi a voz dos Greybeard que te empolgou para o Assalto-Rothgar. Isso não aconteceu há séculos, pelo menos. Não desde que Tibersepto foi fechado quando ele ainda era Talos de Angora. Rangar, se calma. O que tem algum de esse nord-nonsense com o nosso amigo aqui? Como capaz de ser, eu não vejo nenhum signo de ele sendo esse, o que, Dragon Ball. Nord-nonsense. Por que, você puxou ignorante. Essas são nossas tradições sagradas, que voltam para a fundação do primeiro Empire. Rangar, não seja tão difícil em Avinichi. Eu não me lembro de respeito, claro. É só que... O que são essas pedras? Isso é a pedra, Jesus. Não é o nosso. O que aconteceu quando você matou aquele dragão? Ele revelou algo em você. E as pedras escutaram. Se eles pensam que você é um dragão, quem somos nós? Devemos argumentar. Você é melhor chegar em High Hrothgar imediatamente. Não há refusão das sombras dos Graveiros. É uma enorme honra. Que chato seria se eu levasse oitenta anos para ir lá. Setecentos, na verdade. A verdade. O que é assim? O que é que é? Foi uma coisa que eu deixo. Foi muito razão de se dar. Foi uma coisa que eu deixo um dia. É uma coisa que são United. É uma coisa que nós somos mais desconhecidos. Foi uma coisa que o que você vê? Foi uma coisa que é uma coisa que você aprende. Foi muito mais boa. Foi muito preocupante. Tá vendo ela? Foi uma coisa que a gente vai te fazer. Hum... Essa roupa dele eu acho dela. E a machada de Wighton. Literalmente, você vê que ele me deu a arma que tava na cintura dele. Você vê que a arma sumiu da cintura dele e foi parar no meu inventário. Eu tenho essa arma da minha armadura para servir como seu pedaço de ofício. Também vou notificar meus guardas de seu novo título. Que é o que faz sentido com a frase dele. A arma do meu arsenal pessoal. Ele literalmente te deu a machada que tava na cintura. Quero ter você como o deino da nossa cidade, Dragonborn. Volte ao negócio, Prometheus. Ainda temos uma cidade para defender. Sim, meu irmão. Que Deus assista ao seu batalho, amigo. É um dano violento. Mas... XP é mais importante. Os equipamentos que eu te dei são seu presente agora, tá? Então... Eu acho que cada um segue o seu caminho. Vai embora pra sua casa. Quero ver como você vai entrar, porque a chave tá comigo. Otário. Oi, Lydia. O Jarl tem me apoiado para ser sua casa, Carl. É uma honra te servir. Ok, então... Me segue. Liga o caminho. Vamos pra fora. Só pra explicar minha frase, que acho que a maioria das pessoas devem saber. Mas pra quem não sabe... Quando eu falei... 700 e não... 7000... A escala do mapa... De Skyrim... É 10 para 1, tá? Cada 1 metro nesse jogo seria equivalente a... A 10. Então, por exemplo... Skyrim o mapa tem acho que... 40 quilômetros quadrados... 30, 40 quilômetros quadrados. Então, ele seria entre 300 e 400 quilômetros quadrados. Numa escala real. Então, por isso que... High Wolfgang... A escada... Era pra ter 7000 degraus. Então, ela tem 700. É 10 para 1. Então, olha esse tipo de dentro desse vídeo. Valeu. Falou. E até a próxima. Fui.